A Luísa cultiva bananas em Nova União. São 30 mil bananeiras plantadas na propriedade dele. O produtor que comercializa as frutas na Seasa conta que todo o cuidado é pouco, do plantio até a comercialização. E para reforçar este cuidado e garantir a qualidade, desde 2004 ele conta com o olhar técnico de um engenheiro agrônomo do IMA para manter o certificado fitossanitário de origem. Vai um engenheiro agrônomo no terreno, fiscalizar tudo direitinho. Não é assim aleatório não. O IMA manda uma fiscalização, igual em Nova União teve o agrônomo para fiscalizar o terreno, a produção é ir depois dar o testado do CFO. O agrônomo ajuda 100%, porque se tiver alguma irregularidade, ele dá o agrotóxico, dá todos os benefícios que a gente precisa para tirar o CFO. A certificação fitossanitária é um documento oficial que comprova a condição de um produto agrícola. O objetivo é prevenir a propagação de pragas dentro do estado. Toda mercadoria que chega até aqui a Seasa precisa de uma permissão de trânsito. E essa permissão só é concedida ao produtor se o CFO estiver ok. E a fiscalização do IMA é feita diariamente com os caminhões que chegam até a central. O certificado fitossanitário de origem, ou CFO, é emitido aos produtores de algumas culturas específicas do estado, como bananas, uvas e frutas cítricas. É uma garantia de que a produção não possui pragas, adequado ao consumo, sem colocar em risco a saúde do consumidor. No caso dos cítricos, nós temos o canco cítricos, nós temos o grim. No caso da banana, nós temos a cigatoga negra, o moco da bananeira. No caso do pinus, nós temos a vespa da madeira, o circus noctilio. Então são pragas que precisam, são culturas que precisam realmente de estar isentas dessas pragas ou numa infestação baixa. No caso da banana, você pode sair de banana não só de áreas livres, como nós temos aqui em Minas, como também o sistema de mitigação de risco. Quer dizer, é o procedimento que é feito na propriedade, naquela cultura, pra diminuir o risco de disseminar essa praga para outros estados da federação. O órgão responsável pela emissão dessa certificação e a permissão de transporte de vegetais é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Engenheiros agrônomos e florestais passam por treinamentos e visitam as lavouras para garantir a qualidade dos produtos que são comercializados dentro e fora de Minas Gerais. Os cursos são realizados em várias regiões do estado. Não é só emitir o CFO. Ele vai lá dar uma consultoria, ele tem que fazer um levantamento, toda a propriedade, verificar se existe ou não aquela praga regulamentada que está sendo exigida para a emissão do documento. Nesse levantamento, após o levantamento, ele vai relatar isso num livro, que se chama livro de anotações. Ele tem que colocar isso num livro para depois emitir o CFO. Se ele emite o CFO e não faz anotação no livro, ele está sujeito à punição. Legenda Adriana Zanotto